Entrou em vigor a lei que eleva para até 40 anos a pena para o crime de feminicídio. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozovon, que tem as informações para a gente, né Bia? Boa noite. Boa noite, Gizá. Boa noite para todo mundo. Gizá, a nova lei foi então sancionada nesta quarta-feira e publicada no Diário Oficial da União. A nova lei, ela torna o feminicídio um crime autônomo e estabelece outras medidas para prevenir e coibir a violência contra a mulher. Pela legislação anterior, o feminicídio era definido como um crime no âmbito do homicídio qualificado. Já essa nova lei, ela torna então o feminicídio um tipo penal independente com uma pena maior. Dessa forma, a pena passou de 12 a 30 anos para 20 até 40 anos de reclusão aí. Agora, o feminicídio considerado um crime independente e não mais vinculado ao homicídio qualificado e com pena aí que pode chegar a 40 anos de reclusão. A lei, ela também prevê agravantes na pena, como quando o crime é praticado contra uma mulher grávida, contra mulheres abaixo dos 40 anos ou acima dos 60, crime cometido na presença dos pais ou dos filhos das vítimas ou ainda contra mulheres que tenham alguma deficiência ou que tenham alguma doença degenerativa. Nessas condições, então, o crime, a pena pode ser ainda maior, já que esses são agravantes colocados em lei. Esse projeto, ele faz parte do pacote antifeminicídio que engloba o aumento da pena de outros crimes contra a mulher. E aqui a gente fala de lesão corporal, injúria, calúnia e difamação. Esse pacote antifeminicídio, ele vem num momento importante, já que no ano passado, 1.467 mulheres morreram vítimas de feminicídio aqui no Brasil, o maior valor já registrado desde 2015, quando o feminicídio foi aí tipificado como crime. Além disso, no ano passado, as agressões decorrentes de violência doméstica aumentaram quase 10% e totalizaram mais de 258 mil casos. É nesse cenário, então, que o pacote antifeminicídio foi aprovado, com aumento da pena desse crime contra as mulheres e também de outros crimes de violência contra a mulher. Gizá. Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações.